Ele ergue a cabeça, tentativa de lançamento, interceptado pelo Zambrano. Lá vem o contra-ataque perigoso, coloca a bola na frente e hurtado. Tentou de longe do meio da rua. Eugênio Leal, é o primeiro contra-ataque, tentativa de contra-ataque da LDU. Ganso no levantamento, entrada da pequena área. Meteu a cabeça na bola, o AD. Ela volta com o Ganso, que não deixa sair. Cruzamento perigoso de curva, bola perigosa ali dentro, a chance! Sim, o Martinelli estava frente a frente com o Domingues. No final das contas, o árbitro entende que houve ali uma irregularidade. O Martinelli reclama, ele estava dentro da pequena área, se lança para a bola. É para a gente rever, ó. Vem o cruzamento cheio de veneiro do Ganso. O Martinelli teve a chance de finalização no susto. Ela vai por onde passava o goleiro Domingues. Você está revendo aí? Vem o cruzamento para dentro da área da LDU. Conseguiu dominar o rebote. O Keno trouxe para o pé direito, bateu cruzado! Já tinha o impedimento, porque o Arias estava ali no meio do caminho. João Arias tenta caprichar no cruzamento, está por ali o Ganso! A bola vai embora, o Ganso está dizendo, foi em mim o toque de jeito... Você acha que eu cabecearia desse jeito? Tiago Santos ali dentro da área, deu sobra ainda. Keno bateu direto, defendeu o Domingues! Ainda sobra Felipe Menno e a tentativa no bate pronto vai para muito longe. Por dentro o Keno. Samuel Xavier, de cabeça erguida, soltou de lado, de pé para pé. Trabalha o Fluminense. Partida forte, deu sobra ainda. Aí o Ganso, ele coloca colocado. Um chute de pé esquerdo para a defesa, para a espalmada do goleiro Domingues. Foi até para a rede ali, ficou enroscado na rede. O Ganso bate, ele não coloca muita força, mas tem um desvio no meio do caminho. Ganso, ajeitou de primeiro, Samuel Xavier. Este é John Arias, devolveu na frente, Samuel Xavier, o cruzamento. Keno dominou, pé direito, a chicotada, Domingues em dois tempos! Vamos até 47, o torcedor não gostou do tempo de acréscimo. Hurtado, está por ali o Quinteiro, escorou no Estupinhã. Ele gira o corpo para meter cruzamento. Felipe Melo amorteceu, ganhou o Estupinhã, bateu por baixo. Felipe Melo fez o bloqueio, é escanteio. Lá vem o arremesso com força, força nos braços. Aí a antecipação, é o Piovi que chega com a bola para dentro da área, vai fazendo fila. Fábio na coragem! Olha o Kennedy, pegou de primeira! Ficou na rede, pelo lado de fora. Iniciativa, ousadia, é tudo com ele. Vem a cobrança curta de escanteio da RDU. Diovi, aí um pouco mais atrás, Valverde. Para ajeitar no pé direito, chute. Foi para muito, muito longe do gol, com 10 minutos, quase no segundo. Levantamento feito pelo Marcelo. Vem o Douglas, parou no pé esquerdo. Deixou mais atrás, para o chute do Renato! Acabaram de chegar e o Renato já faz ali o movimento com os braços, chamando a galera. Quindeiro é o marcador. Se apresentou o Renato Augusto. Aí é puro talento. Que lance do Renato Augusto! Cruzamento rasteiro, bate e rebate, Domingues! Espetacular a escapada do Renato Augusto! Fez mágica meter o cruzamento. Olhos arregalados ali do Domingues, assustadão. Olha o Renato aí, para parar o homem. Andando ali no meio de dois jogadores da RDU, trabalhando no risco, no limite. Samuel Xavier, cruzamento. Arias tocou de cabeça! Gol! Arias! É do Fluminense! Finalmente a pressão deu o resultado! O Fluminense empurrava cada vez mais para trás a RDU. Cada vez mais sem saída o time equatoriano. Tinha de ser John Arias! Tinha de ser John Arias! Um cara diferente, o motor do time! Giro do Kennedy. Deu sobra, Douglas Costa, vem o Kennedy! Dividindo espaço ali dentro na área. Vermelho. Vermelho da mão, né? Ele dispensou. É, tem tom vermelho. Precisa saber quem é, jogador do Fluminense. Parece que é o John Kennedy, hein? É, ele está dizendo, não fiz nada, não fiz nada. Depois xinga e diz, não fiz nada. É para a gente rever. Expulsa o John Kennedy, o Facundo Tejo. Expulsa o John Kennedy. Que estava ali buscando a bola numa jogada de ataque. A gente precisa... Martinelli ergueu a cabeça, colocou pelo alto. Aí o Douglas Costa. Vem a bola rolada, Renato Augusto, trouxe para o lado o pênalti! Cometido pelo Valverde, pênalti no Renato Augusto! Pênalti, claríssimo. O Arthur não teve dúvida. Valverde vai só no tornozelo do Renato Augusto. John Arias, toda a concentração possível. Deu uma paradinha, olhando para o goleiro. Para a bola, bateu! Gol! De novo o Arias! É do Fluminense! É do candidato a herói da noite! Com vontade de comemorar o título, Eugênio Leal! Duas vezes John Arias! E agora uma confusão com o quarto árbitro ali e os reservas do Fluminense, ó. Voaram em cima do quarto árbitro. A coisa esquentou muito. Ó! E agora tem uma expulsão do banco de reservas ali do Fluminense. Paulo! Oi, Cícero! Acho que foi o Diogo, tá? Vai bater para frente o Fábio. Olho no árbitro argentino. Fábio no levantamento. Acabou! Não falta mais! Não falta mais o título da Recopa Sul-Americana na Galeria do Flusão! Inédita para essa geração vitoriosa, inesquecível, histórica do Fluminense Futebol Clube. Com Fernando Diniz, Felipe Nelo, André. São símbolos, são símbolos de mais um título! Vence o Fluminense! É o campeão da Recopa Sul-Americana!